Que o mundo saiba agora Que Cristo me salvou Eu era uma casa Antiga e sem forma Tabera velha sem valor Pois quem me ocupava Valor não me dava Queria ver-me no chão E a velha casa coitada Ocultamente habitada Por invasores da lei de Deus Mas de repente chegou O dono do lugar E com poder ordenou Ao infame invasor Para se retirar E carregasse também Tudo, tudo que era seu Todo vício, todo mal Jesus Cristo ordenou E Satanás obedeceu Que o mundo saiba agora E saiba nesta hora Hoje ou amanhã Não te interessa E como me interessa Que o mundo saiba mesmo Que Cristo me salvou Eu era uma casa Eu era uma casa Antiga e sem forma Tabera velha sem valor Mas o meu dono é paciente Reconstruído de novo Com todo amor e conselo Fui como um vaso quebrado Reconstruído e adornado Pelas mãos do mesmo oleiro Agora tudo mudou Grandes coisas ele faz Ele expulsa a maldição Dá um novo coração Ele é paz e muita paz E foi por mim E foi por mim que Jesus No Galvário padeceu Ocupando meu lugar Reservou-me para ser Templo de louvor a Deus Um templo de louvor a Deus